Dois jogos muito bons para a gente acompanhar hoje entre Manchester United e Copenhagen e Inter by Leverkusen de Ogaswey, sempre para nós acompanharmos. Como trabalhar nesse jogo? Como operar um jogo do United como super favorito que o mercado está colocando contra o Copenhagen e essas horas mais equilibradas aqui do jogo do Inter contra o Leverkusen, que vai ser um jogão. Dois jogos às 4 horas da tarde. Vamos dar uma analisada rápida aqui no mercado? Seja bem-vindo ao nosso canal, me chamo Ricardo Santos, sou trader esportivo profissional há muitos anos e a gente está aqui para ajudar você, para você que tem alguma dúvida sobre trade, se inscreva no canal, deixa o like para você não se esquecer no final, já vai deixando o joinha agora, mas deixa mesmo, deixou aí? Top! Obrigado, viu, lindão? Seja muito bem-vindo aqui. Vamos lá! Olha só, jogo único, esses dois jogos são jogos únicos, então você não vai ter jogo de ida e jogo de volta. O próximo jogo, por exemplo, você já tem aqui, que já vai ser aqui no dia 16, no domingo, então a gente tem esse jogo aqui agora e o próximo jogo já é dia 16, nós não teremos jogos de volta. Cotações, vamos para o United primeiro? Eu não posso ficar colocando telas de casa de aposta para você por conta de regras do YouTube e a gente gosta de seguir as regras aqui, porque, enfim, é assim que a banda toca, mas eu vou falando para você, tá? Manchester United, 1,24, 1,25 neste momento, ou seja, pagando só 25% e 15,5 em Copenhagen. Eu acompanhei o último jogo do Copenhagen que ele fez, tá? Se você voltar aqui para a tabela, você vai ver aqui, cadê o jogo? Aqui, ó, o jogo do Copenhagen contra o Istambul Basak Serri. A equipe do Istambul tinha ganhado, porque era o campeão lá da Turquia, ganhou por 1x0 em casa e tomou 3 do Copenhagen. Eu acompanhei esse jogo, foi um jogo difícil para as duas equipes e a equipe do Copenhagen conseguiu marcar ali 3 golzinhos. É uma equipe realmente bem mais fraca do que o Manchester United, mas eu gostei, eu gostei de ver essa equipe jogando, cara. Eu gostei, então acredito que o United vença aqui sim o seu jogo, acredito que vença sim o seu jogo. Agora, não sei se com essa facilidade toda que o mercado está colocando, tá bom? É um jogo único, é um jogo eliminatório e, cara, goleada do United, 4.1 neste momento. Se o United tiver essa facilidade toda que está todo mundo imaginando para colocar essa odd aí, eu vou back golear do United. Eu não faço ideia de como vai ser o jogo. Bom, como assim não faz ideia, Ricardo? Cara, eu sou trader, tá? Eu vou para o live e no live vou tomar decisões. Se nós tivermos um cenário onde só o United joga, domínio total do United, completo, absoluto, o Copenhagen não pega na bola. Gente, presta atenção em um dado. Eu falei isso aqui o jogo inteiro lá no jogo do Manchester City contra o Real Madrid. A galera doida para entrar ao City, eu também estava doido para entrar. Queria muito entrar, mas não tinha condição. A gente faz esse jogo ao vivo com a galera e repetindo o tempo inteiro. Por que que não dá para entrar a lei e o Manchester City? Real Madrid sem saída de bola. Time que não tem saída de bola, perde a bola na saída e deixa o adversário em condições de gol o tempo inteiro. Ah, e aconteceu aqueles dois erros do Varane lá, ridículos? O time sem saída de bola nenhum. Cuidado com a saída de bola do Copenhagen. Quando eu falo cuidado, é presta atenção nisso. Se você tiver o Copenhagen sem saída nenhuma de bola, não consegue sair. Quando sempre que ele dá um chutão, ele devolve a bola para o adversário. E se na saída começar a perder a bola e o United começar a tomar a bola, o United fica muito mais próximo, mais perto do gol. E pega um time que está armado para sair e não para se defender. Então, se nós tivermos um jogo desta maneira, o United em cima tomando bola, pressionando e o Copenhagen não consegue sair de jeito nenhum. Você pode fazer tanto o back United lá em 25 sem problema nenhum. Porque esse é o jogo que se espera, você pode operar uma tendência. Agora, se o jogo estiver assim, cara, eu e o United estiver conseguindo penetrar a área, estiver conseguindo finalizar. Eu vou fazer um back e é goleado a United, para pegar, quem sabe, uns dois gols do United. Só que tem que ser rápido, os gols precisam sair rápido. Então, eu tenho que entrar no momento da pressão. Agora, se eu quero uma entrada de mais, se eu quero ficar muito tempo exposto para pegar o golzinho, aí você vai ter que fazer um back tendência e vai ganhar bem menos. Mas você vai fazer um back tendência num back United lá em 25, que não vejo problema nenhum em fazer. Tá bom? Agora, Copenhagen tem saída de bola. Consegue sair de bola. E o United não pressiona a saída de bola. Copenhagen consegue chegar no ataque de vez em quando, tem uma boa saída e está se defendendo muito bem. Eu estou correndo desse back United se isso acontecer. Porque nessa odd aí, só dá para fazer esse back com domínio completo absoluto, só United joga. Qualquer coisa diferente disso, não dá para fazer esse back. Mas também não dá para você ficar entrando lei United se o Copenhagen não estiver muito bem em campo. Se isso acontecer, o United com dificuldade, mas o Copenhagen chega, mas também não chega lá de forma tão incisiva, mas consegue sair jogando, consegue se defender bem. Ah, lindão. Aí dá para pensar, quem sabe, aqui em um Duttingzinho, num 1x0 aqui, está 8.6. 1x0, um 2x1. 1x0, 2x0, 2x1. Esse Duttingzinho, se nós comprarmos esses três resultados, o 1x0 United, o 2x0 United e o 2x1 United, nesse Duttingzinho, a gente colocar aqui, por exemplo, Milão, você faz 1.800, você quase que dobra a sua stake. Então, este Dutting, provavelmente eu faço assim, nós observarmos, o United realmente um pouco melhor em campo, mas não consegue, você não vê erro de saída de bola do Copenhagen. O Copenhagen se defendendo bem e de vez em quando até tenta ele chegar, ou seja, o time está ali a Guerreiro, o Guerreiro mostrando qualidade e o United não está jogando com comportamento de goleada, que vai ser um jogo difícil para o United se esse comportamento estiver acontecendo. Esse Dutting, cara, vai ser lindo, ele vai quase dobrar a sua stake. 1x0 United, 2x0 United e 2x1. Agora, repito, o United está massacrando, o Copenhagen só dá chutão, não consegue sair de jeito nenhum, beck goleado United, esses são os dois cenários que eu vou ficar de olho para trabalhar nesse jogo, certo? Agora vamos lá, Inter e Leverkusen. Inter ganhou o seu jogo do Getafe, a gente viu o último jogo contra o Getafe, vou colocar aqui para você. Ganhou de 2x0, foi um jogo único, esse jogo aqui contra o Getafe. E o Leverkusen, cara, teve o joguinho aqui que tinha ganhado fora de casa do Rangers por 1x3 e depois ganhou de 1x0 aqui. O Leverkusen perdeu muito gol, mas também deu algumas chances para o Rangers. A equipe do Leverkusen é um time extremamente agressivo, muito agressivo a forma que ele joga. Está bem, bem agressivo mesmo. E a equipe da Inter a gente conhece, tem uma equipe muito bem ajeitadinha, tem uma bola aérea fortíssima, fortíssima. Tem jogadores de extrema qualidade. Agora, vamos para o live. O mercado, que é o que mais importa para a gente aqui, para o trader. 2,20 nesse momento, pagando aqui para a Inter, Leverkusen 3,65. O mercado está dizendo que, deixa eu dar uma olhada no mercado de gols. Olha, under 2,5 e 2,28. O mercado espera um jogo mais over. Deixa eu dar uma olhada aqui no ambas marcam, que é um mercado importante. Ambas marcam sim, 1,64. Pronto, só com isso eu já sei o que é que o mercado espera. O mercado está esperando uma vitória da equipe da Inter com gols das duas equipes. Espera um jogo over. Então, espera que a Inter ganhe o jogo, mas espera que o Leverkusen marque o seu golzinho também. Esses jogos, onde o mercado espera que o time adversário marque um golzinho, você tem uma variância maior no mercado de match odds. Por quê? Porque é esperado no golzinho do Leverkusen. Pode ser o primeiro? Pode ser um gol de empate? Entende? Esse tipo de jogo, onde o mercado espera isso, o mercado está esperando uma variância maior no match odds. Mas espera que, no final, a equipe da Inter vença o seu jogo. Se você der uma olhada aqui no 2x1, deixa eu dar uma olhada aqui nos resultados mais esperados. Aqui a gente tem primeiro um 1x1. Um 1x1 a 7,8. É o resultado que o mercado mais está esperando. 7,8. Depois a gente dá uma olhada aqui, a cotação a 10. Em um 2x1. Então, 1x1 e 2x1 são os resultados que o mercado mais espera. Beleza? Para esse jogo. Por ser um jogo único e por ser um jogo de Copa, nós podemos ter um jogo muito over se sair gols no início do jogo. Eu vou te dar um exemplo. Se a equipe do Leverkusen estiver perdendo, a equipe da Inter marcar um gol no começo do jogo, primeiros 15, 20 minutos de jogo, esse jogo tende a ficar mais over. Porque o Leverkusen é muito agressivo, é uma equipe muito agressiva, a gente sabe disso. E deve ir para cima para recuperar desde o início. Não vai esperar lá para o final, não. E é uma equipe que se expõe muito e tem muita fragilidade defensiva. O Leverkusen, ele dá espaço para quase qualquer time que jogue contra ele. Porque ele se adianta muito em campo e acaba dando espaço para o adversário. A equipe da Inter também tem dado espaço para os seus adversários. Só que isso tudo, o jogo ser over ou não, eu acho que vai depender do primeiro gol. Vai depender do primeiro gol. Se o primeiro gol sair cedo, eu acho que a gente pode ter um jogo mais movimentado, é para um over 2,5. Um over 2,5 para sair pelo menos uns 3 gols nesse jogo. Agora, se o cenário do jogo for um jogo bem mais cauteloso das duas equipes, o jogo não ficar vertical, o que eu não acredito. Eu acredito em um jogo mais vertical, que esse jogo seja mais... A Inter joga, o Leverkusen joga, a Inter joga. Acredito que em algumas oportunidades de gols, está para os dois lados. Mas se o jogo não ficar assim, eu vou trabalhar under, claro, pregar correção no under aqui. E aí o jogo... E aí observar a match odds. Para trabalhar a match odds a 2,20 Inter, com essa cotação, com a 3,65 do Leverkusen, a gente não precisa ter um domínio absoluto da Inter para fazer esse back. Só que você tem que ter, primeiro, segurança em não sofrer gols. Então, analisa o sistema defensivo da Inter. O time está com saída de bola, não está perdendo bola na saída, que o Leverkusen deve sim adiantar a sua marcação em vários momentos. Mas a Inter consegue sair jogando, consegue chegar na área do adversário, consegue finalizar e sofre contra-ataques do Leverkusen de vez em quando, poucas vezes. É admissível você sofrer alguns ataques da equipe do Leverkusen. Desde que a quantidade de ataques e a qualidade dos ataques da Inter seja maior. E isso para você fazer um back-in. Beleza? Se for o contrário, que seria a melhor coisa para a gente, se a equipe do Leverkusen estiver melhor do que a equipe da Inter, aí vai ser lindo, porque a cotação está muito mais alta. Você consegue trabalhar ou back-Leverkusen ou lay-Inter. Seria cenários que a gente desenha para trabalhar o jogo. Certo? Então, este jogo aqui, às 4 horas da tarde, quero ver se eu faço uma live com vocês para a gente acompanhar. Fica ligado para você não perder de jeito nenhum. Na descrição do vídeo aqui, tem o link do Telegram. Clica lá, entra no nosso grupo do Telegram, para que você não perca o link das lives que a gente faz. Se inscreva no canal, se você não estiver inscrito também. Quero ver se eu acompanho esses dois jogos com vocês às 4 horas da tarde. Fiquem ligados aí. Mas é isso. São cenários que nós temos para trabalhar o jogo. Tivemos um jogo vertical, ou seja, as duas equipes atacam demais, eu estou correndo de match odds e você pode ir para trabalhar mercado de gols. Se o jogo não ficar vertical, tiver só uma das equipes jogando, e a outra se defendendo mais de vez em quando contra-ataca, se o time estiver muito intensivo, muito incisivo, com um momento muito forte, naquele momento eu estou back. Agora, se eu só tenho um posse ofensivo, por exemplo, Leverkusen com posse ofensiva e Inter mal em campo, ao invés de trabalhar um back Leverkusen, eu trabalho um lay Inter. Então, são cenários que podem ocorrer no jogo, que são melhores para nós trabalharmos um método ou outro. Mas eu acredito que seja um jogo interessante para trabalhar gols. Quem gosta de trabalhar de gols, trabalhar mercado de gols aqui, pode ter um jogo interessante para isso. E você, o que você acha desses jogos? Deixe seu comentário aí. Você vai estar com a gente ao vivo, às 4 horas. Coloca aqui, Ricardo, estarei lá. Estarei lá e eu vejo você às 4 horas durante a live desse jogo. Tá bom? Um abraço para você, fica com Deus e nos vemos lá às 4 horas.